A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O governo do estado protocolou nesta semana um projeto de lei que permitirá que os pagamentos dos servidores estaduais sejam via empréstimo bancário. A proposta garantirá que o funcionalismo saque o valor integral do 13º salário, desde que seja feito um empréstimo. As despesas da operação serão financiadas pelo governo do estado. Em caso do trabalhador optar pela aquisição do 13º salário junto à rede bancária, o saque poderá ser realizado até o dia 20 de dezembro, caso o Palácio Piratini consiga aprovar o projeto a tempo. Mas, se o trabalhador não quiser antecipar o benefício, receberá a primeira das 12 parcelas somente a partir de janeiro, acrescido de indenização com percentual de 1,42% ao mês. A medida afetará mais de 340 mil matrículas correspondentes a todos os servidores do estado, incluindo ativos, aposentados e pensionistas.